Apito o árbitro, rola a bola! Vamos! E ele falou, não vou dar papo não. Achou que fosse assalto. Falou, não, não vou conversar com o estranho, não sei quem que é. E o cara, não, eu sou o olheiro. Falou, não quero saber. E foi embora pra casa. E aí, vai o Bernardo Silva, cruzamento lá dentro. Vem a pancada, Bruno Fernandes, fora! Perna direita, a bola passou, foi a linha de fundo. Tiro de meta pra seleção da Nigéria. Legal. A coleção é boa, tá dentro da área, tá dentro da área, vai pintar o primeiro, o Bruno Fernandes! Gol! É de Portugal! Bruno Fernandes! Abre o marcador do comecinho do jogo! Que tem muito espaço aqui pela esquerda, cruzamento! Por baixo vem o corte. Uma das coisas legais do Bernardo Silva, normalmente na equipe do Fernando Santos, é a liberdade que tate. Nesse primeiro tempo, João Félix! No dia 4 de dezembro, teremos a Corrida Cartoon, um dos mais tradicionais eventos para as famílias de São Paulo. Além da corrida em si, o evento cabe, né? E o homem rolou! O último toque foi do zagueiro. Aí o Piers Morgan, Piers Morgan, ele pergunta assim, e por que que você acha, né? Ele falou, olha, eu tenho um... O Mendes agora foi pro fundo de novo, por baixo o tramado. Vem escanteio, por baixo bem, recuperou ali o Osair Samuel. Escanteio, mais um para a seleção de Portugal. Géria, trabalho de bola lá pela esquerda, vem o tiro cruzado! Tentativa do Simon e a defesa do Rui Patrício. Amanhã o treinamento da seleção brasileira é às 7 horas da madrugada. Bernardo Silva, nossa, estufou bonito no peito. Opa! Pênalti! Pênalti pra Portugal! Bateu no braço do jogador nigeriano. O Atrocipriota vai lá, ele teve convicção. Perna direita na bola! Gol! De Portugal! Bruno Fernandes de novo! Agora cobrando pênalti, bem no estilo dele. João Félix, que bola, bola, que bolaça do João Félix! Perdeu o Bruno Fernandes! Era o hat-trick do camisa 8! Grande bola do João Félix, só no costado. Ele fez bonitinho. Apita o árbitro, rola a bola! Vamos! Ó! Ó! Ih, rapaz do céu! Quase se enroscou lá o E-Kong. Acabou tomando a falta. Vitinha faz um, dois. Grécia que só caiu nos pênaltis pra Costa Rica. Duas que foram longe demais. É, e a Costa Rica... Eu acho que ele foi bem infeliz na Copa do Mundo aqui, porque ele é expulso. Ele acaba deixando o time no mato, né? Não, sim, sim. É o ponto, é o senão dele. Extrapola muitas vezes, mas... Deixa eu ver aqui, boa bola, vem cruzamento do Bacen! E teve o Bósnia e Irã, que foi um jogo, cara, que pra muitos era o pior da Copa. E a galera se divertiu na Fonte Nova. É, Bahia também, né? Isso, e aí depois... Vem levantamento, segundo paus! Agora ele vai dar a falta, agora ele deu a falta. Já liberaram mais um trecho lá. Eles estão liberando aos poucos. Liberaram mais um pedacinho, que ele fala o seguinte, né? Arrependi de não ter saído do United agora, na última oportunidade. Agora, a gente tinha... Bola longa! Chuk Fuezi na saída do goleiro! Bem o Rui Patricio! O Chuk Fuezi ganhou na velocidade, tocou na perna esquerda, grande finta, hein? Grande finta, e o Rui Patricio, ótimo! João Mário rolou, João Félix, perna esquerda! Com a ponta dos dedos, o Zorro! Bem o goleirão! Bem o goleirão! Ó, a bola vai chegar no João Mário. Baita jogada. Rafael Guerreiro, Pepe, Rafael Guerreiro! O cruzamento lá dentro, João Félix! Pra fora! Linha de fundo! Cidade da Nigéria! Samuel vai chegar antes dele dar... Opa! Opa! A falta tá marcada! O Samuel tá pedindo pênalti, tá falando que foi dentro da área. O Pepe vai dar pênalti, tá lá! Tá lá! Está marcado o pênalti pra seleção da Nigéria! E olha lá! Vai o Dênis, vai o Dênis! Errou! Gol! Rui! Patrício foi buscar! Sobrou a condição, é boa! Rafael Guerreiro! Pro Gonçalo vamos! Goal! É de Portugal! Goal! Gareiro, João Félix, João Félix! Yeah, o Alad, yeah, o Alad, yeah, o Alad! Well, o Alad, yeah, o Alad...